E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne e galera estamos de volta, na verdade vamos voltar com o gameplay Old School. Eu sei que tem muita gente que não curte jogos antigos, mas eu curto pra caramba e eu quero trazer aqui pro canal, eu já trouxe duas séries completas que é do Castlevania, Drácula X e do Aladdin do Super Nintendo e eu quero trazer mais jogos variados. Eu não sei se eu vou fazer séries, mas provavelmente eu vou fazer, sei lá, um gameplay de 30 minutos de tal jogo, entre 20 e 30 minutos de tal jogo que eu goste de alguma plataforma. Por exemplo, eu escolho o Super Nintendo e eu faço um jogo dele. Eu tô querendo encaixar no horário 3 vídeos por dia, um vídeo às 10 da manhã, aleatório, um vídeo às 5 da tarde que vai ser o Old School e um Rocket League às 10 da noite até eu subir na ranqueada 3x3 que vocês já estão ligados, quem acompanha o canal aí. Mas eu preciso da opinião de vocês, eu preciso que vocês me indiquem jogos. Eu quero, por exemplo, jogos até a época do Playstation 1 e Nintendo 64, sabe? Pode ser Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, essas coisas aí, tá ligado? Porque até o Play 1 e o Nintendo 64 eu considero clássico. Play 2, GameCube, essas coisas pra frente aí já não é tão clássico, né? Então, eu preciso da opinião de vocês. Se você quiser, sei lá, comenta o jogo aí, eu falo o seu nome aqui. Se você tiver um canal, comenta um jogo e pede pra eu divulgar o canal. Eu falo do seu canal aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do comentário. Mas eu quero jogar jogos que eu já joguei e jogos que eu gosto. Mas tem um porém. Eu ainda tô enrolado com os negócios do meu trabalho, eu não consegui receber nada ainda, tá? Filha da puta, não quer me pagar, lazarento do caralho. Então, eu tô indo atrás desses bagulhos aí, tá? Uma correria do diabo. Tá difícil pra postar um vídeo por dia, eu tô... Nossa, mas eu vou conseguir postar os três. O canal tá com quase 900. E mês que vem o canal faz um ano, eu vou conseguir postar três vídeos por dia. Eu vou conseguir me programar direitinho até o canal fazer um ano. Eu não sei a data certa ainda, mas provavelmente eu tô pensando em fazer isso já amanhã, na quarta-feira. Já lançar um gameplay old school. Eu vou ver direitinho se eu consigo terminar tudo que eu tenho pra fazer aqui. As dores de cabeça do diabo. Se eu conseguir, amanhã já vai ter um old school. Mas então é isso, galera. Um vídeo rapidinho. Só pra pedir a ajuda de vocês. Se quiser, comenta um jogo clássico aí. Já me pediram pra jogar Driver. E eu tô pensando em fazer ele primeiro. Se você tiver um outro jogo que você gosta, que é antigo, deixa aí nos comentários. Se você não é das antigas, eu peço que assista também. Vai ser legal. Eu acho que você vai curtir, porque os jogos das antigas são maneiros também. Radicais, bem loucos, empolgantes. E assim você pode ver a evolução dos games também. E o quão difícil era os jogos de antigamente, perto do de hoje. Os gráficos, a jogabilidade e tudo mais, beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de comentar. E se inscreva se não tá inscrito. Vamos ter vídeos novos todos os dias, beleza? Deixa o like no vídeo pra ajudar. E compartilhe com seus amigos. Indique. Faça com que o nosso canal cresça. E possa ser mais bem divulgado. Assim, a gente melhora a qualidade sempre, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.